Parecia um sonho Pra brincar, porque não me avisou Eu levei a sério e acabei te dando amor Se era pra terminar, porque começou Eu não nasci pra perder e você ainda não ganhou Quando a gente se apaixona é bem fácil se enganar Coração vira uma zona, não é fácil superar Quando menos se percebe já Se entregou, se machucou E tá sozinho, precisando de amor Nesse sonho você apareceu, me envolveu, me deu carinho e a dor, mas me esqueceu Se era só pra brincar, porque não me avisou Eu levei a sério e acabei te dando amor Se era pra terminar, porque começou Eu não nasci pra perder e você ainda não ganhou Quando a gente se apaixona é bem fácil se enganar Coração vira uma zona, não é fácil superar Quando menos se percebe já Se entregou, se machucou E tá sozinho, precisando de amor Quando menos se percebe já Se entregou, se machucou E tá sozinho, precisando de amor Amor Ah, 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 ah